Música 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 E a gente que não se vê, que não se vê, não se vê. Ela disse há 26 anos. Isso tomou bem, eu só 25 anos. Zelema, ui. No prêmio. Sur o orador. Então, para os amados, eles estão lá. Eu me lembro que é o associações de Montez, Montez, na Terra da Garonne, que estão lá especialmente para os bairros. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA